Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, para todo mundo que está de casa nos assistindo, através dos caras dos estudantes, sejam bem-vindos aqui também e participem, deixem as suas perguntas, que depois nós vamos ficar dando uma olhada e não reentendendo passar para o nosso palestrante de hoje, para que vocês possam aproveitar um pouquinho desse tempo. De maneira especial, eu quero agradecer as alunas do Multitec, é um prazer ter vocês aqui, que estavam ficando no comentário dos alunos, a Isabela foi minha aluna e me orientando este PC. Aí eu falei, tudo o que ela quiser de novo com você, ela vai estar descontando as coisas que nós fizemos com ela na série. Eu sei que também foi orientada para ela, mas é uma igreja muito, muito boa na instituição e que merece estar hoje de casa. A gente fica muito feliz de saber que mesmo depois que rompe-se os laços, eles estarem com dentro da academia, e que a academia continua. E é um presente receber vocês aqui, tá? Não sei se tem pessoal das outras instituições que estejam presentes e que eu não tenha sentado. Há o Unitec, o Multitec, me avise se eu pede alguma outra instituição, pode passar para o Marcos ali. A gente vai estar anunciando aqui para agradecer de forma especial por vocês terem vindo e que vocês aproveitem muito esse momento. Ok? Vou pedir o pessoal representado à minha esquerda que venha para cá, para que a gente possa ver vocês enquanto a gente estiver interagindo aqui. Senão eu vou conversar com a migração do outro lado, a gente vai ficar perdido. Então, chamar vocês para o lado de cá. Bom, sem demora, nós vamos combinar aqui à frente, o nosso colecionante da noite, ele, como um idiota, nada, né? Coloca um tipo de trabalho, retornando para o Paragas do Ciseio, se quiser o ano que vem, para estar com a gente, já o que ele está ouvindo aqui, não tem jeito de contar nada não. O pessoal do Cereza, ele tem que entender a chave de imagem, composta pela educação em urgência e emergência, gestão dos serviços de urgência e emergência, psicoterapia, gerontologia, mestre gerou no P.O.C.B. do Distrito Federal, doutorando em gerontologia pela Universidade Católica de Brasília, e tem mesmo na CEDESP do Distrito Federal, coordenador e docente do Custo de Enfermagem ao Librar, na unidade do Gama, membro da CTA e MCE ao Librar, e docente do Custo de Enfermagem ao Librar e membro da Comissão de Férias do BF. Então, sem mais alguma coisa, seja muito bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, Cláudia, agradecer a FNOR, a dona da casa, sou regresso do DETSOMA há quase 20 anos, e foi uma carreira, assim, bastante, um pouco, assim, complexa, complicada, mas graças a Deus, amo a profissão, e agradeço muito aos professores e colegas, hoje, da DETSOMA, e agradecer também a presença de vocês, e aqui que tenham alunos, pacientes, sejam bem-vindos, estamos aqui hoje para compartilhar algumas experiências com vocês no meu dia-a-dia, só que a aula que a gente vai lá atrás, ainda hoje, eu saí do coração e cheguei aqui, estou marrendo, eu morro, que já é, cheguei a dar arte, e a arte de arte diferente, né, foi o prazo de chegar e tomou um banho, e recorrer para a oportunidade, mas tudo é válido, quando a gente passa com carinho, com amor, principalmente com fé, tudo dá certo, e, mais uma vez, muito obrigado, eu quero que você coordena também o curso aqui da saúde, da DETSOMA, a gente acompanha nas redes sociais, e já trabalhei aqui como coordenador, como docente, com o segundo ano, o RENOAR, na Guardia 2024, isso é muito grande grande, a gente compartilhar conhecimentos, compartilhar técnicas que nós, aí, todos os enfermeiros, e para a gente, da enfermagem, não para, não só da enfermagem, toda a área que você dedica, que você está ali, procurando, buscando, porque cada dia é uma novidade para nós, é um conhecimento, é uma técnica diferenciada, né, então, no decorrer da palestra de hoje, a gente vai estar conversando com vocês, e o foco principal, um assunto muito bom, onde eu tenho certeza que nós vamos interagir, e tirar as dúvidas, e conversar e conhecer, e transmitir também um pouquinho do meu conhecimento para vocês, ok? Muito obrigado pela execução. Para quem não conhece, esse momento é chamado de diálogo. O que é o diálogo? A Cátedra te criou esse momento da minha instituição, e ao longo do próximo ano, a gente começou com esse projeto que eu vou agora, no final do ano, e ao longo do ano, nós vamos ter diversos momentos assim, dentro da minha instituição, é a ideia que há, literalmente, um diálogo, um momento de interrupção entre o profissional, trazendo o seu respeito, a sua experiência, a sua experiência, dentro de alguma temática, e para a gente, o que a gente tira é a relação ao Deus. Às vezes, o que a gente tem sobre uma determinada área de atuação, sobre um determinado procedimento, coisas que agrevem dentro do nosso processo, de forma natal. Sempre aberto, para que não só os acadêmicos da instituição, mas as pessoas, as outras instituições, os acadêmicos das outras instituições que são convidados, a própria população em si, que tem acesso ao link, também, para nos acompanhar, para que possam sempre estar ali, interagindo, tendo a oportunidade de retirar as suas dúvidas, afinal, como tema de hoje, que é voltado para a parte de feridas, isso é uma coisa que não é só para a vivência do enfermeiro e do técnico de enfermagem. É uma realidade que acomete às pessoas que estão, às vezes, com o doce acamado, o paciente acamado em casa, começa a produzir caras, começa a ter presença de feridos, um paciente diabético, e por aí vai. E, pensando nesse momento, eu vou deixar a minha primeira pergunta, as perguntas que vocês quiserem fazer, podem ir deixando aí, e depois a gente fala, vamos lá, tinha o meio que não está super exposição. Sério, a primeira pergunta, é um pouco sobre a sua história, né, enquanto enfermeiro. Conta para a gente da sua trajetória como enfermeiro, até chegar nessa parte, onde você se identifica no âmbito da parte de tratamento de feridas, e que hoje, eu vi vários resultados, né, das suas intervenções, e a gente viu o quanto é fantástico, né, a sua capacidade de, é, literalmente tratar essas feridas. Então, como que está a trajetória? Bom, pessoal, é, a trajetória foi longa. É, eu vou resolver um pouquinho do início, né, o que se entendeu, eu comecei em um curso técnico também de enfermagem e terminei o curso técnico, não, acertei e procurei a reflexão através do curso de baixa data. Na época, foi um pouco difícil, eu falo difícil mais do que hoje, né, não vou falar que eu sou tão perto desse nível, pessoal. Então, assim, a gente fala difícil porque a gente não tinha medo de procurar, saber mais, a procurar. Geralmente, nas aulas, a gente recebeu em produção que o professor olha a xératis, a postila está na xératis, então, vocês dão seus pulos, então, o cara, eu vi, eu acho que ela lembra um pouquinho de como foi. Então, hoje, eu acho que está mais fácil, sim, fácil, eu falo, de estar procurando, de estar renovando, a gente não precisa despedicada para ter um risco, um ano menor, né, então, voltando lá, aí, eu recebi uma proposta, depois que eu comei na graduação, de trabalhar com o técnico, foi muito dedicado por muitos, né, os meus colegas, porque, por ser trabalhado sempre do curso superior, e mais, por um cargo de técnico, eu disse, mas eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Então, para mim, as portas estão abrindo, eu tenho que encarar a minha profissão. E, diante de todas as dificuldades, eu tive apenas seis meses na profissão como técnico. Aí, chegou o diretor do hospital de Paracatu e me ofereceu a trabalhar, ofereceu a paga. Aí, eu falei, né, que eu não tinha experiência com o empreendedor e qual que seria o setor? Ele falou assim, olha, eu tenho um empreendedor, mais um, esse empreendedor, ela fica no pronto-socorro, trinta mesmo, eu tenho que ar, teria CME, pró-cirúrgico. Eu falei assim, o quê? Isso tudo? Muito bem. sim, então eu peguei para dizer assim, tudo bem, desafia comigo, vambora. Você pode começar a semana que vem, eu falei assim, posso até hoje pesquisar. Não era canança, mas eu não queria despertar a paga, né? Aí, todos, e muitos colegas, né, na unidade, nossa, você é animado, nunca trabalhou como empreendedor, eu pensei assim, Amazonas da prima, aí assumiu o cargo, foi triste, né, pessoal? Mas, assim, ao mesmo tempo, gratificante, porque depois de trabalhar, assumir assistência entre vários setores, já que eu estava muito cansado, trabalhava todos os defensores, de início, eu ia todos os dias, a gente batia o papai garotinha, né? E também, conversar com a equipe, enfermagem, tem equipe, não é enfermagem, a gente sabe disso, porque a gente tem que trabalhar muito com a nossa equipe, em termos unidos, independente do que acontece lá fora, às vezes você não gosta do tipo de nacionalidade daquele colega, mas dentro da unidade, a gente tem que ser o quê? A gente tem que estar bem, com respeito, e saber que você está ali para ajudar o paciente também. Aí eu subi o cargo, e com isso, fiquei mais de seis anos, era só a gratidão, e graças a Deus, elogios, né? No primeiro dia, que foi difícil, chegou o médico, olha, quem está de ferro de plantão? Sou eu, o médico novo, no hospital, como eu falei, eu não me esqueço, vamos ter uma função lombar, prepara o material, rápido, de emergência, nas centros, subindo, no socorro. Eu nem sabia o que era isso. Aí o médico chegou perto de mim, e falou assim, que é o material, é o material, ok, o médico, a gente sabe que eles pedem, nós colocamos o médico, bem assim, a gente colocou tudo para ele, malfumado, digamos assim, Aí eu fui comigo, iluminei o celular, numa salminha, troquei no Google, para saber qual material que usava, nada de bebê, E ele, cadê, rapaz, abrantei o material, eu falei, não estou procurando nada, ligava o colega para saber qual o material, nada. Não consegui, eu puxei a impressa, ele falou, estou comentando muito, eu queria me dêem dias. E fala, por favor, qual o material, como o senhor avisar, que eu quero que você, ou arrum, prepare, você pegou e falou assim, ah, me desculpa, não sabia. Aí a gente falou, eu vou fazer procedimento, é um procedimento que a gente não esquece, né, esses acontecimentos que a gente não esquece, faz parte do dia a dia da gente. E aí foi, fiquei, e depois, estava realizando procedimento, também no hospital, não sabia quem era, os clientes, os familiares, recebi um convite, onde a arquitetura viu, ela recebeu o procedimento, e chamou para a aula, uma escola técnica em Maracatu. E aí foi onde eu comecei, na minha área da docência. E aí, só foi, né, só as portas abri, recebi um convite para ser coordenador do curso da enfermagem aqui na área da ex-sona, e também na área da docência. E vim trabalhar nisso, esse curso de instrumentação cirúrgica também, trabalhar na arquiva cronológica de Maracatu, instrumentação cirúrgica. Na ressalnação magnética, eu que plantei o protocolo da ressalnação de Maracatu, depois que eu me plantei, fui chamado para fazer a tratação Nossa Senhora de Fátima, que, assim, foi muito gratificante para mim. E isso aí foi só, né, e assim, eu falo para vocês, pessoal, não é aquilo, assim, entre aspas, da missão, porque a gente tem que acabar esses momentos, tem que pegar e segurar. Aí, foi, né, tinha feito o concurso em Brasília, fui chamado, e tive que largar o final da ex-sona. Aí, bom, retornei, mas ficou um posto complicado, e tive que largar o final da Avenida. E cheguei em Brasília, recebi o convite para ser coordenador do curso da Unidaz, é um grupo onde, até hoje, eu atuo como coordenador e docente também. E, dentro, né, lá em Brasília, eu comecei a aprofundar mais a aula de docência, e fiz o curso de mestrado na OCD Católica, só que o curso, a partir de lá, não tinha dinheiro para pagar o setanto com vocês. E foi por quê? As provas do CAPS, consegui, né, rapidamente, e assim, o doutorado também. Então, assim, elas falaram as parágrafas, mas a gente, eu sou só um, né, de quem tem que estar assim. Uma é minha, a outra é minha mulher. É? E foi essa projetora toda, e hoje eu falo para vocês, sou muito gratificante a Deus, primeiramente, utilizado por sua coragem, por poder a graça. Eu sempre falo, não, Renanine, muito critico a nossa profissão, não só a intermática, mas várias profissões, pessoas, quanto, principalmente, a gente tem a correria nossa, quanto o piso salarial, mas tudo que você quer, que você tiver em um lugar, com fé, você consegue. Então, assim, é uma área que eu admiro muito, e eu falo para vocês, assim, se eu fosse mais de um, seria ótimo, porque sempre que a gente chega para dar um palestra, para participar de um evento, eu não falo. Então, toda semana, todo mês, eu tenho que fazer dois, eu tenho que participar de dois eventos, e esteja eu coloquei na minha meta, né, esses dias lá atrás eu participei em um congresso em um congresso internacional de anatomia e ontologia, e foi um congresso super bacana. Com antes de ontem, eu participei de um também, de feridas crônicas também. Então, assim, esse mês, eu parti em época, eu participei de sete eventos, graças a Deus. Então, isso aí, eu tenho muito, mas tem por nada de imagem, e ela, a gente conecta agora com a lei, né, 731, 2023, da estrutura, que é uma coisa, assim, que é bem bacana, a gente trabalha bastante, né, então, assim, sabendo todas as técnicas, já fiz vários cursos de estruturas, e muitas até me criticaram, mas para que fazer com estrutura, porque o enfermeiro nunca irá fazer com a estrutura, mas esse foco. Se um dia surgir essa posteridade, eu já estou preparado, e quantas estruturas eu já fiz, né, na emergência e na urgência, porque o médico não chegava, não aparecia, né, e, ou seja, a gente fazia, e a hora que o médico chegava, nossa, e qual médico que fez essa estrutura, um mês passado mesmo, a gente estava fazendo o seu gol, né, o trabalho do PSI, e desse lado, então, geralmente, a gente tem que fazer, mas eu falo assim, você tem que ter o quê? Técnica, conhecimento. Se não tiver uma técnica, conhecimento, nada será feito. Para que ter técnica, conhecimento, como isso acontece, para a gente correr atrás, e aperfeiçoar, e fazer a diferença, porque eu falo para vocês que o profissional, ele nunca vira desempregado, mas ele tem conhecimento, técnica e principalmente responsabilidade ética. Acho que são coisas fundamentais para a nossa carreira profissional. E aí agora, como a Álvares falou, semestre que vem eu retorno para o Paracatu, não, afinal, não há rumão, a Paracatu é muito abradiadora, porque eu falo que nada de gramo, luxo e riqueza, onde se tem professores de qualidade. Eu acho que o luxo, o glamour e a riqueza são esses tocos fundamentais. E aqui não tem soma, não estou aqui fazendo propaganda, eu já sei, já tenho conhecimento da qualidade dos profissionais docentes que trabalham nesta casa. E para mim é uma honra estar interagindo mais uma vez com a equipe na área da docência daqui da Finómer Soma. Tá bom, pessoal? Eu falo que eu falo que eu falo muito, se ligarmos aqui, aí vai, né, a gente vai ter uma hora, a catéria, depois de uma próxima hora. A gente tem tempo. Alguém está preocupado já em volta? Não. Não, não. Olha só. Um pouco dessa história é importante, por quê? Porque esse primeiro, ele abstraiu algumas coisas, né? A gente convive há muitos anos e no meio da trajetória dele ele deixou de contar de quantas vezes eu vi ele ter visto na mão do vírus de um paciente, sendo o ponto objetivo no acolhimento do paciente, sendo diferenciado o tratamento do paciente. Esse olhar organizado e diferenciado, isso é considerado muito profissional. É uma coisa que ele sempre carregou. Ele deu custo de estruturas daqui, na faculdade, numa semana acadêmica. É, ele se comprou de estruturas e na parte de estrutura entrou os tipos de vírus. Como que para a gente está na estrutura, é simples? Às vezes sim, antes não. Primeiramente, a gente tem que saber quais são os tipos de vírus. Como que eu vou manter uma pista fechada, pequena, e outra pista também. Qual o vírus que eu vou usar, eu vou usar de gude, de trigo, de nylon. O que são vírus absorvíveis, não absorvíveis. Isso aí entra em uma parte muito bacana. Porque eu vou fazer uma estrutura, sem saber qual o tipo de fio, o que o professor vive, não absorvível. Qual o tempo de permanência desse tipo de organismo do paciente. E principalmente a anatomia da perna. Entre a termina, a midterna, o coaderno. Foi muito prática, inclusive. Foi muito muito fantástico. Tá bom? A gente repetindo agora de novo, para que eu falo que a história dele fala sobre oportunidades que foram agarradas. A gente tem essa semelhança com a possibilidade, basta acabar os pelados. E ali, a gente abraça, e depois a gente escolhe o que a gente vai fazer, aprender na conta. Hoje, a certeza foi uma coisa que, de muito se falar, a gente sabe retirar um ponto. Será que a gente sabe mesmo, como eu vou retirar um ponto, hoje, com algumas estruturas na parte estética, o que eu vou tirar, como eu vou fazer, cirurgias automédicas, como eu vou retirar, só pegar a história e cortar, não. Então, a gente tem que saber intercalar com o médico, ou se vai prescrever, obviamente, sem autorização do médico, e não vai fazer uma retirada de ponto. Isso consta dela, não é? 23, 24, 5, antigos, que eles estão lá falando, a gente não pode retirar pontos sem autorização do médico, a psicologia do médico. Nós imaginamos que o paciente chegou com uma cirurgia na tíbia, ou, por exemplo, uma cirurgia automédica, ok, vou retirar os pontos, mas se não for, por favor, eu vou chegar lá, vou fazer a retirada? Não, né? Nós vamos fazer o quê? Nossa consulta de enfermagem. Nós vamos fazer a retirada o quê? Intercalando, eu não vou chegar lá, tch, 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 com a cirurgia, tirar todos os pontos, depois, a cirurgia, abrem, e aí? Então, a gente tem que ter o quê? Um ônibus, 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 aí, você seja, o médico pode levar, por que a pessoa retirada? Doutor, eu fiz um tempo a lado, porque a cirurgia está fazendo os dados de enfermagem, está uma cirurgia contaminada, não contaminada, úmidas, ou até seca. Então, você já, muito bem, né? Então, a gente tem também que prever isso aí, guardar o nosso lado, o nosso lado clínico, por isso que eu falo a importância de uma consulta de enfermagem entre vários aspectos, né? Desde que eu falo, por exemplo, para vocês, por causa da indicada de ponto. E aí, se a gente for falar de consulta, de processos de enfermagem, do site, aí tem vários aspectos, né? Principalmente, na parte abdominal, ou você chega com dor, agindo aos fatores, né? Então, é que a palavra é assim, né, Cláudio? Então, a parte de pontos e na sua parte a gente tem que ter nosso outro clínico, né? Saber, principalmente, fazer uma análise. E para fazer essa análise, a gente tem que ter o quê? Técnica, sabedoria, né? E, principalmente, conhecimento. Às vezes, até o médico fala, ah, mas as demonstrutoras, eu sou ocupador. Não podia usar esse produto, o doutor, eu sei, porque a matíria, tal, 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 tal. Você tem o conhecimento. Contra conhecimento, eu nunca tenho a palavra. Gente, essa é maravilhosa. Bom, perguntando a parte de feridas, né, eu vou te pagar uma perguntinha aqui para vocês, que é a seguinte. Você está sempre trabalhando, muito bem, com pacientes com feridas, tá? E a gente sabe que é muito comum um paciente amado, um paciente com... que fica muito tempo, né, em leito... Completamente dependente. Completamente dependente de cuidados, é o surgimento de feridas. Quais são as fases da cicatrização dentro desses procedimentos de feridas que são importantes que eles se atentem a atualizar, né? E qual a frequência, desde a consulta de enfermagem até a parte da intervenção, que o enfermeiro deve ter nesse olhar com o paciente? Então, desde o primeiro momento, cheguei, eu vou analisar o meu paciente, eu vou agiar, eu vou... O que eu tenho que fazer primeiro? Começa com um diálogo? Começa já com essa intervenção de partícula na MES? Então, qual que é a sentença de cuidados para a gente iniciar esse paciente de vidros que a gente ainda não vai entrar no paciente agora não? Valeu. Bom, a gente usa muito a escala de parada. Todos já ouviram falar, né? O que é a escala de parada? Alguém se lembra? O que é essa escala? Então, nos hospitais, a gente usa muito. Primeiramente, vamos citar um exemplo, recebemos um paciente vindo de outra idade, de um paciente completamente dependente, paciente de UTI. Então, a gente usa aí, recebemos o paciente e vamos usar a escala de Braden. A escala de Braden, para quem não tem conhecimento, não sabe o que Braden. Foi, a escala de Braden, surgiu pela, né? A escala de Braden, em 1988, no Brasil, e em 1990, já começou a ser a alimentar e usa essa escala, uma escala muito boa. Então, pessoal, se eu recebo um paciente, o paciente completamente dependente, acamado, sem nenhuma lesão, recebeu um paciente, porque eu recebo um paciente, dois dias de observação, e o paciente está com a pele não íntegra, principalmente no crânio, região sacral, trocante. Então, hoje, os cursos do DF, ele disponibiliza vários tipos de placas, vários tipos de coberturas. Não adianta eu ter vários tipos de placas, vários tipos de coberturas e não saber qual a função de cada uma. Então, nesse caso, nesse paciente, a gente tem que observar a mão e usar a medicina de prada, vou falar para vocês, e lá eu vou ter algum tipo de espuma, placa, para fazer a prevenção. A gente tem que olhar muito e focar muito nisso aí na nossa equipe. E para a gente, em geral, por quê? Se eu recebo um paciente que está tendo nenhum tipo de lesão na pele, pele íntegra, e dois dias vai começar, alguma coisa da hipermágica está acontecendo. O que está faltando? Cuidado, né? Cuidados. Quem fica com o paciente 24 horas é hipermágico. Qual é mais fácil? Se eu fazer a prevenção, ou surgir escadas, e fica fazendo a mudança de depurso dele com escadas, e aí já entra vários fatores, onde tem equipe, não vai conseguir subir, né? A cuidada do paciente, mais mão de obra, mas aí a gente começa a fazer a prevenção, com coberturas, com placas, e também a mudança de depurso dele com o paciente, e também a mudança de depurso dele com os três, quatro lençóis, tipo praudão, e com a pauta, está mais distante disso. Tem técnicas aí que a gente pode usar, tirar, para não usar mais sol, como um paladão, ajuda muito. E também, a gente pegar, mesmo o paciente que está com a pele íntegra, não precisa, não tem esse caso, tem esse sinal, mas se engana. Se a gente tiver um creme hidratante, principalmente com orelha, 10%, vai hidratar todo o paciente, isso aí é fundamental. Porque uma lesão, depois vou botar para vocês aqui no slide, uma lesão, principalmente sacral, na primeira que vem, com meta de vermelhidão, vem a sacral, aí para você pegar um paciente com esse tipo de lesão, é grave, pessoal, difícil, porque aí já tem que trabalhar com toda a equipe, nós temos que trabalhar com o nutricionista, às vezes o paciente, a gente vai decorar uma sonda retal, porque, dependendo da parte que você for usar, em que você for fazer, o curativo, meia hora, o paciente já começa a evacuar, fezes líquidas, a gente está ali, fezes, então, tem essa concentração ácida, atrapalha demais a sacral. O que a gente faz? A gente, primeira coisa, do paciente, a gente produz uma sonda retal, que é uma sonda, não sei se você tem conhecimento, é um pouquinho complicado, mas dá para colocar dentro, e essa sonda retal, juntamente, com o nutricionista, para ele manter uma dieta balanceada, com ácidos graxos, as pezes não podem ser mastosas, nem, aliás, as pezes não podem ser mastosas, mas também tem a porcentagem para não desistar do paciente. E, coberturas, claro, de coberturas, a gente pode usar, carvão de base, a gente tem cobertores carvão de base, a gente tem drogoloide, a gente tem a unidade de caos, a gente tem o Alevim, o Alevim, a gente tem o Aquacel, o João Maravilha, gente, Aquacel, distribuição gratuita no hospital, público brasileiro, é uma coisa que a gente agradece muito. Não só a Aquacel, nós temos todos os tipos de placas, para os piores tipos de medidas, e também a gente tem o Curatiba Baco, que é muito bacana, muito bom de vocês aprenderem o Curatiba Baco, que seja alguma medida, né, gente? A gente, citando por exemplo, a gente está com o paciente, o paciente, a Paula, tem 24 milhas de hospitalizar, então ele está com o Curatiba Baco, drogando, testarcal, drogando, direita, esquerda, testarcal, ou seja, está com três lá, o resultado está super satisfatório. Então, é, ah, mas no hospital não tem um processo de coberturas? Curatiba, pessoal, é só você abrir um Curatiba Baco e ligar com soro, ok, está pronto. Não, não. E muitos até, aquele famoso, o de Sane, ah, o de Sane, ah, vai colocar no corpo todo, será que for uma atenção hidratante? Então, pessoal, a gente tem que saber por que não usar, como usar o de Sane. Hoje, a gente está usando muito também, eu acho que a primeira patência que eu vou citar, como exemplo, o curso do PRF, ele é PRF, plasma, líquido, fibrina, mas como fibrina? Eu quero tirar a fibrina da bebida, nós estamos com dez pacientes fazendo o PRF, a gente faz a coleta, a coleta de 10 ml de sangue, coloca na centrífuga, a gente adquiriu plasma, né, tudo, e o, assim, está batendo nele, já tem artigos que comprovam a sintetização e o processo de certificação. Porque, primeiramente, a gente tem que saber, né, ah, mas vai tirar, vai fazer a coleta de sangue do paciente, de três a quatro, quatro dias, mas não resulta ser muito satisfatório, é uma técnica bastante importante. E temos também usado em um dos quatro pacientes com obstétricos de parede, mas são pacientes que a gente sabe que a gente tem que cuidar tão bem da ferida, principalmente nesse caso de obstétricos de parede e outras cirurgias, até chegar no processo de granulação, para depois, a gente já chega na fase final, de fazer nova estrutura, que os tecidos puderem colabar até o processo de cicatização. Então, sem granulação, às vezes a gente nota uma ferida sanguinolenta, né, comida com colação de morango, mas a filha não é sanguinolenta. Essa é uma vida boa, uma vida limpa, uma vida que não deve estar contaminada pela drogatina, até chegar no processo de granulação e, no final, a cicatização. É, já que eu vou mais falar um pouquinho sobre a parte de cobertura, e as características das bebidas, das três pessoas têm para a gente, um material riquíssimo, com diversas imagens, e que tomam um pouco mais visual para eles, essa questão de como é cada uma dessas coberturas. Eu vi que ali tem a lista de uma diversidade de feridas diferentes, intermissões diferentes. Você quer uma pergunta para a gente, já para a gente... Poder, é, é, vocês nos dão um dia aqui, para acompanhar ele, ir na... Deixa eu falar, é, é, eu usei... Eu usei, eu usei essas especificidades, um pequeno posteiro aqui, tem pacientes, tem pacientes, desculpa, que estão no hospital, ou na sua residência, são de coisas reais, nada tirada de Google, para vocês terem um bastante conhecimento. Então, aqui nessa, nessa primeira, nesse primeiro slide, é sempre bom a gente falar, né, que saber sobre o corpo da estrutura da pele, quais são as camadas da pele, da ideia da pele, da hipodéria, né, então, lá tem que falar um órgão sensorial, sensorial, ele é um órgão, né, quando o paciente, ele adquirir dor, a gente adquirir a temperatura, é, e principalmente, ter conhecimento dessas três camadas, da epidemia, de epidemia e hipodéria. aqui, 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 esse paciente, essa paciente, uma paciente que nós recebemos da UTI, aqui, médica, e essa paciente estava com duas lesões do drogamento da direita e da esquerda, e nós começamos a fazer todo o procedimento, observe, vamos ligar essa escuta da paciente. Ali a gente observa que tem algumas percurações lá na parte superior e ao seu lado esquerdo tem uma percuração onde você colocava casinhas, né, e essa paciente, uma paciente que foi assaltada, são várias percurações, então a gente estava nessa lesão, três a quatro comprensas para fazer a interneciação na parte interna, porque aí a gente coloca o apimá, né, ali na parte central, o osso, a gente observa, pode passar a UTI, por favor. Aqui, do outro lado, tivemos que colocar uma sondinha vesical de demora para o paciente, ali a gente começa a fazer o deslizamento ou o deslizamento, o deslizamento muito cuidado, porque às vezes a gente pode causar o nosso organismo do paciente, né, que é muito grave isso aí. E aqui, eu usei o anunato e essa placa ali é o aquacuacel, essa placa que a gente usa, ela pode ficar de sete a oito dias para o paciente. Então, assim, se a gente observar, se a gente ficar muito rímpida, ali, ao colocar, vai aquela forma mesmo, e com o tempo, o organismo absorvendo, ela fica tipo uma gelatina, e vai tratar ao mesmo tempo a ferida. nas bordas, nós colocamos uma pelinha, para que? Para já preparar, né, a granulação e o processo de cicatrização dessa lesão. também, né, que já está toda fechadinha, toda, ali fizemos o deslizamento, e o ali, o deslizamento, muito bem feito, é, onde a gente não atingiu o osso, nada, né, muito cuidado, a gente sempre tem que ter, principalmente, para o nosso organismo. E, inclusive, o pedotinho, para a nossa apresentação de pesquistadinho, né? Isso, com certeza. Essa é a mesma figura, essa é a mesma figura, que a gente coloca, como ela tinha, uma vida, que a gente fala, que a vitária, né, aí, a pessoa está, mas, sei lá, usando, eu comendo, cinco delas, cinco pacotes de gasinha na parte interna dessa paciente, né, só na parte superior, né, na parte superior, um pouquinho capitária, e na parte inferior, não tinha necessidade. Aí, foram os tecidos, né, nós, negrosados, né, que não adianta a gente usar placas, usar produtos, e aqueles que tiveram essa situação, então, a parte direita, a esquerda, aí, foi que a gente tirou, né, por exemplo, toda, o deslizamento dessa lesão. É a mesma coisa, pode passar, só deixar um pouco mais lítido, aí. O fechamento, esse fechamento, aí, a gente usa o pio, não sei se alguém mais conhece, esse fio, é uma pele artificial, o SUS, que a gente utiliza, também, até, é, mais ou menos, de oito centímetros de largura, só é o seguinte, eu tenho ele, depois, eu vou deixar um pouco, como eu posso resumir, né, é uma pele inteira, pessoal. Porque você coloca esse fio também na parte transparente, ele não, ele dá, quando o paciente for tomar o banho, ele lê, ele abre as casinhas, e... Então, essa camada transparente, o fio, né, um pouquinho, o custo alto, mas, aí, você coloca, ele até, ele não, é colada na pele, e... Ah, mas, eu não tenho sujeito, a pele é tirada? Não. Porque você tem que ter as técnicas, também. Até, vai colocar, ele engana a gente, porque ele tem uma, que tem transparente, tem um adesivo, às vezes, você tira o primeiro adesivo, ou, do lado direito, do lado esquerdo, você perde todo o pio. Às vezes, você coloca 10 sentidos, você vai lá, cola, reabora, você vai puxar, você tem que saber a técnica, como que você vai estirar, e como que você vai aderir ao paciente. Porque, se você ficar 2, 1, 1 segundo na sua mão, a cola evapora. Então, ainda ali, o que você perde? E, que você perde esse sentido desse pio, aí, não tem nada, né, porque eu olhei. Porque, já é uma probabilidade de um pronome de tudo que você vai usar, porque ele é muito caro, esse pio, que a gente fala de pio, é P-E-L, pio. Então, a gente usa muito ele, para substituir o micrófone. O micrófone não se usa mais em vidas, tá? Tem que se dar para esparadrapo. Então, a gente não se usa, a gente procura usar, depois, como a pessoa tem que o outro substituir, mas, por que micrófone não? O micrófone, se tem só uma substância ali na cola, onde ele vai firmar o curativo e vai danificar a pele. Não adianta, eu firmar o curativo e danificar a pele ao redor do paciente, né? Então, esse pio, o farmácia de Paracaforte vai checar esse pio, geralmente, para a hospital que não tem, e aconselha o seu bilhado, né? A potência, isso eu tenho que ser rogou. Pode passar mais alguém, rogou? Esse aqui, pessoal, é um paciente, nós recebemos vinho do John Day, né? Esse paciente está com o John Day em Piracicaba. Então, eu acho que para nós, profissionais, a gente está aqui para ter conhecimento, trocar ideias, não falar do profissional, né? Isso aí importa muito no Código de Ética 720-16, onde o profissional a gente também faz. Só que a gente, para analisar, você deixaria, como entender a especial útil, o paciente ser transportado nessa situação? Não. Eu não me convocava jamais. O que eu faria? Faria todo o consentimento. Esse paciente chegou com uma epilepsia, né? Então, assim, quase, entrando no caso de sexo, o paciente ficou, não vai ser menos, imediatamente foi enturado. assim, que aquele paciente ficou, é. Essa aí, depois, limpinho, mais que está vendo ali, está mais de desculpiu, pode passar. Pode passar, sempre entrando. Isso é o que a gente sempre é. Ali, é o outro, é uma ferida. Aqui, a gente começando a fazer o desplicamento. Então, pessoal, aqui é uma coisa que o curativo, a gente tem paciente que a gente fica com ele duas horas e meia. Nossa, mas que isso? Não, o curativo, ou você faz bem feito ou não faz. Então, ah, mas o paciente, a gente estuda muito nisso. O paciente já tem fase terminal, vamos dar só um soro, a gente está já na adrenal fora, até não vai. Mas o paciente já tem sido a UTI, ouvi muito isso. A gente ouve, você sabe disso. A pessoa, ele está em fase terminal, não precisa de cuidados, não precisa de intervenção. E aí, é tanto que essa pessoa hoje, essa senhora, ela saiu da UTI de 78 anos, mora na cidade de Goiás. Isso é verdadeirante, lúcida. E assim, são coisas que acontecem na vida da gente. E você fica se observando o carinho que eles têm com você. Então, quando eu cheguei para assumir o meu cantão, essa senhora, com a filha dela, estava esperando. Ela ligou essa noite e foi o sábado. Aí, ao chegar, ela me aproveitei, mas a filha dela, a filha dela, falou assim, olha, eu estou com vergonha. Eu disse, vergonha de quê? Minha mãe trouxe um presente para você, que eu não podia comprar nada. Ela quis me trazer para você. Eu disse, que é ótimo, que coisa boa, mas eu tenho sua mãe e minha mãe. Ela está lá no carro. Aí, eu cheguei lá no carro e o Pedro chorou, com três maravilhas para o dia. Então, ela falou que ela trouxe o quintal dela, onde ela plantou, colheu, e aí ela foi me contar a história. Ela deixava, acho que nem o nosso país, que a Gabriela fez esse mando muito pequeno, que era o empreendedor. Ele falava o melhor empreendedor, que eles lá. Então, isso, pessoal, não tem coisa que faz, né? Esse amor, esse carinho, a humanização. Porque, além de ser os empreendedores, eu acho que a gente tem que ser também psicólogos, né? Trabalhar muito com a mente e isso aí, hoje, principalmente, né? Que, depois dessa pandemia, o mental aí está um pouco complexo, né? Aqui, o padrão do deslindamento, né? O antes e o depois. Não precisa ter medo, porque o deslindamento a gente tem que fazer, saber fazer. Pessoal, uma coisa assim, o paciente, ele não vai sentir dor. Às vezes, ele sente uma dor. Se for uma lesão muito grave, com estágio dois, ou três, ou quatro, a gente só lhe se para o médico, para o que ele é uma medicação, né? Geralmente, os pacientes nossos, eles recebem muito ultimativo. Tem paciente que tem um sacral, um paciente lutador, um paciente russo, eles administram o trabalho, ou de morte. Isso até a gente tem que começar com a equipe, com a equipe médica. Por quê? Tem paciente russo com um sacral muito grande, a gente está de quatro. Então, eu acho, né? Ele sente muito fazer um curativo, né? Um curativo assim, mais demorado. Então, a gente chama outras propícias para ser uma medicação. Isso aí é fibrina, né? A gente faz o deslindamento. Todo o material aí é... ...neclarado. Aí, no momento, depois, para vocês, olha para vocês bem, né? É o tanto que é bom a gente pegar e olha o tecido todo necrotado, e você faz todo o procedimento, olha como fica uma ferida tão bonita, né, pessoal? Qual estágio essa figura, a sua esquerda? Que estágio você lá com essa tesão? Alguém? Entra no estágio 3, isso vai passar. Por favor. Ah, não? Tá bom, um pouquinho. Aqui, ó. Lá, aquela paciente, né? Ao lado esquerdo, a paciente está aqui lá, chegando à UTI. E aqui, depois, fizemos toda a dor, associa, e a gente já... Aí, eu comecei... Essa paciente, eu acho que ia colocar a curativa vácuo. O paciente, a gente usa muito, a gente tem que ir fazer uma edição, né? A largura, a profundidade. Essa lesão, né, ela estava com 8 centímetros de profundidade. Inclusive, ao fazer tudo curativo, tinha uma casinha que, pelo laboratório, pelo análise, tinha, acho que 45 dias, que essa gasinha estava na lesão. Essa estava bem profunda. E aí, eu falei, eu vou colocar mais orou. Aí, eu olhei e verifiquei, usando até um narigo, para mim, era um pesquilo, né, para o lado. Era uma fibrina. Aí, eu fui para a pista, que era linda, longa. E, olha, eu puxei, né? Era uma gasinha. A gente tem muita tensão a fazer isso. Se vai fazer exercício operativo, se você pousar 5 casinhas, memorize a quantidade e às vezes pode dedicar. Esse é um paciente que chegou com o perinabético, acompanhei a cirurgia dele, ali foi lá dentro do bloco cirúrgico, porque com um paciente, um procedimento que a gente tinha que fazer sobre a supervisão do pente, esse paciente chegou com o pé todo reclusado e teve que fazer a mutação, metade do pé foi. E começou com a unha encravada, diabético, e ali fiz todo o procedimento que a gente já estava, já prontinho para ir para o quarto. O pote também. Ali nós usamos, eu usei em início, eu coloquei o amacel, já estava todo limpo, coloquei o amacel, e coloquei também uma platinha de cálculo ativado, mas tinha um pouco ali de secreção na parte ali próximo ao dedo, e eu coloquei um pouquinho da papainha, a papainha a gente tem também lá no nosso hospital. Então, uma exceção de trabalho, dentro do trabalho do paciente, dos meninos, a papainha. A papainha, cada paciente tem a sua, então a gente consegue, depois, considerada a neve de nação, e dá um resultado muito satisfatório, principalmente se você aquece-la a 36 graus. Você lava a lesão, para a celestia, lava o sorinho aquecido, a 36 a 37, aí depois você dá um aquecimento com a papainha, mas vai a você, a gente coloca, a aqueceu o soro, coloca um pouco sobre o soro, com as peças bem bacanas, ela aquece muito, porque a hora que ela chega na lesão, a hora que ela chega na temperatura ambiente, ela vai conectar a sua bebida, e vai acelerar o processo de cicatrização. Ou seja, quando você for fazer o segundo curativo, a hora que você for anestirar, você não precisa despedirar nada, só vai fazer a insistencia. E sempre, eu gosto muito de usar o soro aquecido. Você pode colocar, a gente tem um ícone com hidrômodos, ou nós temos um ícone com hidrômodos, só mesmo para descarecimento, ou então a gente usa o hidrômodos. mas é específico só para as bebidas, é só para as pessoas quentes. Essa paciente ali, nós sabemos que ela está apresentada de outro hospital brasileiro médica, uma paciente que ela chegou com extra-sacral, aqui na foto, não está aparecendo, porque ela está profunda, mas uma profundidade de 10 centímetros na parte superior. Por quê? Porque quando eu retirei, e fui fazer o assentimento, e na palpação, é bom sempre a gente fazer a palpação, né? A na palpação está na parte superior, a hora que eu fui ao par, aí ela está bom no par. Aí desceu muita secreção, uma secreção muito tética, e calcetei a luz cego, e foi a profundidade, foi tipo fazer o toque. Então, eu peguei a régua, foi mais ou menos quase 10 centímetros de profundidade na parte superior. O paciente também recebeu a aula, e ficou essa paciente aí, ela estava com o próprio antistactão. Ela ficou 9 meses no hospital. E foi um pouco difícil, porque não tinha parentes, não apareceu parentes, não tinha acompanhantes, pelo menos acontece muito nos hospitais. Mas aí ela foi para o hospital, foi para a casa de apoio, e os parentes apareceram, foi para a casa de apoio, mas ela foi para o hospital completamente. e foi para a casa de novo. É a mesma paciente, essa paciente, que está para o sacral, troca na direita, troca na esquerda, calcânio, e na parte parietal, na cabeça e na hospital. É um paciente grave. É a mesma que a gente já estava no par, já indo para a hospitalização, A linha aqui, em equilíbrio, dos tratamentos de feridas, esse paciente aqui, a gente, no mínimo a gente ficava com o tempo mais curativo de 3 horas a 4 horas, esse paciente tinha o paciente, ele é, esse paciente que foi salvo, em rua, ele teve joelhos, teve lesão em joelhos, sacral, trocante, cal, tudo, tudo, então o paciente de face também tinha lesão, mas ele tá bem, tudo cicatrizando, caminhando bem, só tá com um curativo, ela vai, nas macral, mas tudo que eu compor. Essa paciente aí, pessoal, pra quem não tem animal de estimação, não precisa nem falar qualquer animal, né? Paciente de diabética, qual é o maior? Gato. 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 Mas, começou toda a perna, aqui está a mão mais grave, mas fechou, cicatrizou. Olha lá como que era antes, tá vendo? O antes e aqui já na fase final, que é o que a gente mais quer, mais gosta de ver. Resultado. E aí, finalizando, ali está, gente, essa perna das outras clientes, quando ela chegou para a gente fazer tratamento, todos pensam, uma culpa aqui, né? Foi uma culpa aqui de ter sido, né, pros atos. Uma culpa aqui, de ter uma ideia. Ela ficou um ano, dois meses, no nosso cuidado, e elas têm chorança, ela não tinha ficado com a perna, que a vizinha falou, tinha tudo na perna. Aí, a gente tem conversa, a gente diz, muito psicólogos, sempre falam, né? Você vai fazendo, você vem conversando com o paciente, eles gostam. Então, isso ajuda muito, né? Porque ataca o psicológico, apagamente o paciente, também alguns pausas, tipo, eles não sabem, né? Vai ficar sem a perna, vai ter que preocupar, dar exemplo de pessoas que foram feitas com a pernação. Então, eles sabem que, hoje em caso, nós recebemos paciente, nós recebemos paciente, nós recebemos paciente, não me enxurro, paciente que ele põe indicação para fazer a pernação, um pé diabético. Então, com mais que tem algum medo, vamos tentar fazer algum tipo de tratamento. Hoje, normal, se o professor não fez nenhum procedimento, o professor acorda, ele chegou no médico dele, o médico dele perguntou, onde ele tinha que ir com o cheiro? Então, a gente está com o artigo dele, para ser lançado, para ser publicado, porque o médico falou, não pensou nele, aí eu tive que ir lá, né, para falar com o médico que nós usamos, aliás, o médico chamou para falar com quem nós usamos, porque ele tinha mais paciente, no caso, menos grato, a dele. Aí nós vamos, começamos, falamos para ele, qual o procedimento, qual material foi usado. E nisso, o artigo está quase, ela tem um bom, está quase ainda. Então, é muito importante isso. A gente tem que lembrar a necessidade de uma outra pessoa, né, é uma experiência de todas que não seja professora. É, principalmente, a máxima de esses filhos, é a experiência prática com a galeria, porque ele não só tem pouco o que a gente vai fazer, mas, principalmente, registrar isso, para que, possivelmente, se tome um material de acesso para que outras pessoas. Enquanto, a situação daquela, faça o mesmo tipo de experiência, para quem tenha um resornado a esses dois. Isso é fenomenal. Parabéns, Paulo. É, e eu faço assim, que nós nem pensamos, né, Antí, então a gente foi fazer uma consulta. E o médico, muito bom, dermatologista, ele chamava, a gente foi para a reunião e a gente foi falando e nós registramos, do início ao fim, né, sobre o procedimento. Então, isso é muito efetificante. Aqui em Paracatu, já que estou falando dessa ação, eu tenho uma paciente que foi o mesmo caso, quando eu trabalhava no hospital. Ela chegou vindo da UTI, nós recebemos ela aqui em Paracatu e eu fui fazer um curativo e a estética, tudo bem, quando eu vi, ela estava chegando as falanges, né, chegando lá no pé, no pé esquerdo, direito. E o Z é a luz, a parecida está tentando também. Foi uma coisa de louco, quando eu estava começando a fazer a disfetícia, nem estava fazendo o tratamento, estava tão caro o caso. Então, eu coloquei a medicação, soro, irritante, fazendo o que eu fiz, com o nosso pé, com essa paciente. Sério, eu quero ver, eu sei que tudo bem, daqui a pouco, a fila começou a passar mal, saiu da sala. Aí o filho entrou, passou mal, saiu, eu e ela e mais uma colega técnica. Quando o pé estava na parte superior do pé, a punça já trabalhava o calcão. Ficou só a parte do calcão, os dedos e algumas partes, ele parou do pé. Eu peguei e expliquei para ela, mas você vai querer ver, não se assuste, porque você estava internado, mas por que foi essa lesão? Jogando na charada, ela foi desligada ao meio de uma ondas e tinha uma cobra na cozinha. Foi ficada por cobra. Tanto que eu recebi no hospital, ninguém sabia qual tipo de cobra, obviamente, mais uma para administrar, foi o principal de lá, porque eu vou ter ido. Aí, fiz o curativo, fazendo o curativo, você está devolvendo a visão de uma jornada logística. Não consigo. Eu peguei e falei assim para ela, você pode ir, não tirar, não parar, fazer uma análise, mas que eu cicatrizezeiro, eu cicatrizeiro e não, joga de não fora. E, não, mas eu confio em você. Chegando pela visão, a gente vai te botar ela, olha, nós vamos ter que fazer um enxergo, tentar um enxergo ou amputar. Pessoal, você tem que fazer um enxergo, tirar de não sei o que, ou assim, deixa eu te falar uma coisa, tenha paciência e fé. E vamos fazer a prática, primeiro, ela vai fazer três vezes por dia, de mais tarde até hoje. Depois a gente vai, depois a gente vai mentir, mas é a pressão, vamos receber. Sério, mas não é culpa assim, porque eu já te falei, se eu não curar essa ferida, porque eu tinha certeza, e já estava com o pensamento que eu ia conversar. Já te falei, o meu sentimento é encarado, vai embora, mas eu curar essa ferida. Tirando fora, para curar tiro, tirando fora, para curar tiro, e conversando com o meu ordenador de zona para terapia, e eu falei, se eu não quiser, não é que eu dirijo, isso é isso mesmo, vai continuar. O professor, está aí, se você vai usar, eu posso usar isso? Pós, é, tinha isso mesmo. E, o professor, quando eu vi um processo de granulação, checando, eu, glória, aí, do nada, vou ter mais espaço. E, se tem problema, não é, a gente tem que fazer uma retação, é, pera, água, piso, não, precisa colocar, ou se tem luva, não precisa nem mania de colocar luva de água, né, ou de isso, tudo se marcar. Ou seja, está lá a água fria, a água quente, né, dá-lhe ficar mais a lesão. Já foi comprovado, sim, também, nos funcionários. Aí, muito bem. Quando foi, e tal, ela viu que já estava começando a cicatrizar, ótimo. Foi fechando, e o médico ligando para ela, não, 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 você vem para cá, porque você está indo bem, depois eu vou aí. Cicatrizou. Aí, ela foi ao médico, o médico, você me pariu, você foi qual médico? Não, não, foi enfermeiro, e tal. Aí, o médico foi e chamou, o médico, onde nós fizemos um artigo também, e foi apresentado na UFMG. Isso é muito gratificante, né? E todos perguntando como foi esse cuidado, e ela até falou comigo, onde você for falar, você pode citar meu nome. Numa boa, qualquer parte. Para quem conhece a Sandra, da vida de Paracacurta, ela foi a paciente minha, que foi difícil, mas hoje foi curada. E com uma cicatriz de dois minutinhos aqui. A gente vai fazer isso agora, porque a gente está com tempo bem contadinho, então, quem tem interesse em ir fazer perguntas, mas, espero que o outro microfone, vem para cá, sério, ligar uma dúvida, para a professora Thalita. Vai fechando. Nós vamos abrir para três perguntas, porque a gente está com tempo ali, no nosso vídeo, mas a gente não vai deixar de responder. E a gente já tem certeza, que vai ficar no nosso coração, que é assim, se a gente abrir uma caixa de perguntas, uma brincadeira de dificuldade, você não poderia responder as dúvidas, e como a gente vai ficar aqui? A gente pede, por favor, para a menina, a gente já faz assim, mas, por favor, por favor, não, não desculpa, não, não desculpa, não, não desculpa, não, não desculpa, tudo bem, está bem? Eu vim aqui, se eu visitar, eu cheguei hoje, amanhã retorno novamente, eu vim só mesmo, só para a gente fazer isso, então, eu vou dar a mulher da lei. Hoje, amanhã retorno, por razão, porque amanhã, eu vou escrever uma balança, para esquecer, porque amanhã, a gente deu a oportunidade, mas tudo bem, para a gente. Bom, então, vamos lá, a orientação para ela, falou, e quem tiver interesse, chame a levantar a mão, porque a gente pode passar inscrição para você. Boa noite, professor. Boa noite. depois, quando eu, hoje foi um dia, a noite, e a noite, eu fiz o domínio, e o domínio, e o domínio, o domínio, e, e, e cada vez, o domínio, eu, mais, o, o, Por essa área, né, que eu disse que eu compago essa, tem muito demais, tem o olho que faz no estádio e teve uma imagem dessas unidas que foi uma bota, que pegou, e daqueles que não se enganaram, né, por muito, que elas não tinham me acostumado. E aí, ele chamou muito de atenção, porque eu disse que ele é muito casual, que já tem outro nome, mas também ele costume que é PSS, né, e ele chamou de atenção, dessa semana, porque a gente está fazendo curativo, muito novo, ele tem, acho, 69 anos, ele chama com a língua, 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 e que ficou com os trêsسigados, vamos ver que ele também foi complicado, ficou com a língua, se a língua não se abre, cada día de semana está volando por conta mais da perna dele, O pernadeiro, que não foi nada dele, já foi mal cheio, assim, atrás da perna dele, já, todos os que se passam, já sai a perna, na mão da gente. E os médicos, ele começou a pedir um, que é o fato de eu deixar a perna dele, pelo fato, não se cura mais. Só que ele, mesmo com essa perna, se a gente, olhando nos nossos olhos, realmente não tem recurso mais, ele se nega a deixar de fazer a pernação, e eu acho que a família dele também. O menino, o menino, o menino com encurridor, ele é dependente, não tem dinheiro de fazer as suas exiguições. Foi discutido entre nós, que estamos no Arouio, fazendo site, e se fosse um familiar nosso, né? Aí a gente fechava, se fossem ensinados até o tempo, para que virem, fazer a gente lá com essas feridas, e assim, o seu coelho era a metade da perna dele fora. Assim, muito claro, eu mesmo não aceitava que fossem pais ou familiares. O dever com essas feridas não entende essa necessidade. Vai lá pro moço, pra fazer o curativo, ele vai ao seu dinheiro e ele alegra que não o senti dobro. Só que a gente olhando aqui, a perna dele, a perna dele confere a todo o meu contato. E aqui, amor, a percusão, assim, no dedo, a malvação, ele sente? Como é a percusão dele? A perna, a perna, a perna, a perna, a perna, a todo amor. Ele sente. 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 Sente, ele não sente. Sente, ele não sente. Já lente. Ele tem problema com situação. E, assim, eu estou entendendo o que tem problema com situação. Então, ele não é... É como fazer o que tem no curativo. No curativo, infelizmente, né? Às vezes, ele tem que sonha com uma coisa, para nossa área de saúde, e infelizmente, ele se depara com, e deixe soluções com uma realidade. Né? Porque, lá, nós vamos, infelizmente, os outros, a limpeza, seca com a casa, faça aquela formada... Qual a de Arras? Ela tem tudo bom usar... Qual a de Arras? 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 Ou, muitas vezes, colocam, pode tirar a Sol, coloca na Arras e faz connections de marco. Colocamos aquele nosso programa para parar aqui, conversar com o automático, guardar bem e pronto. E a gente nunca vê o negócio para estar em seu espaço para o negócio. Se a gente faz, eu vou o PSX da Média se mudar de período. Quando é o final de semana, ele fica sem, às vezes, sem fazer o curativo. E aí, quando chega tudo aquele que a gente faz, para fazer o curativo, ali aquela parte já está desvejada, né? A gente não conseguiu um rolo naquela ferida e a gente vê que não tem nenhuma aquela ferida dele. Qual a sua nome? É Ilma. Ilma. Ilma, nesse caso aí, seria importantíssimo a gente fazer uma análise, uma consulta de enfermagem no paciente. Então, chega o que você fez o favorito, o material que você está usando, mesmo uma coisa de nada. Você está em uma mão de obra, sem resultados. Não estou falando com você que está fazendo uma mão de ele, não é isso? Eu vou falar com você que está fazendo uma palavra. Eu vou falar com você que está usando o painel, mas não tem qualidade para o modelo de carregamento. Eu vou falar com você que está usando o painel, mas não tem qualidade do meu painel. Usando uma placa, ou a pastel, ou o hidroalóide, para ele permanecer nessa placa de 7 a 10 dias, sem fazer um minutinho. Ah, vai ficar muito fértil? Não. A gente coloca a placa, a compressa, a gente usa, vai usar de não ser uma mania em profundidade, com resíduos, tá? Sem ferrocínios. Umas duas placas de a pastel, o hidroalóide, e colocava a compressa, para se apresentar uma quantidade de acidado, e colocava uma faixa, juntamente com essas compressas. Ou, coloca uma pastel e coloca um pio também, com a gina, com a gina, com a gina, com o identificado. Aí poderia ter que, há uns 20 dias, sem fazer um artigo, colocar duas placas de a pastel, ou o quê? Porque a pastel é pouco. Não sei como é que é a proposta, qual tamanho, qual a proposta da arte, mas seria isso. O que eu falei com você é, é que a gente entende a ansiedade, né? Mas não faz a gente falar de uma possível eleição sem análise, né? Sem olhar, avaliar. Inclusive, para isso mesmo, nós vamos lá para a enfermagem, para avaliar o estado da sua querida, né? É, avaliar a condição dessa querida, a gente não pode, só o paciente, não tem, vai aparecer. Ah, não tem, vai aparecer. Pode. A gente não pode falar nem de onde, aqui dentro da área. Como é que a gente não pode falar nem de onde. É, avaliar o estado da sua querida, é, vai aparecer, só vai, assim, no lado, só o outro, vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. Qual é a idade de qualidade? Se eu fico a nova. Vascular ou a vascular? É nova. Não, a gente já fico a educação de diária, não tem mais a educação de saúde. Não tem suporte, né? Não tem suporte, não é? Não tem suporte, não tem suporte, não tem suporte, não tem suporte. Não tem suporte, não tem suporte, não tem suporte, não tem suporte. Não tem suporte, não tem suporte. Não tem suporte, não tem suporte. Ela tem essa parte do rato, ela é o funcionário brasileiro também, e ela tem a agenda aberta de falar que ela está funcionando uma vez ou uma vez na semana. Então, é uma certa dificuldade que a gente empreende, além de não ter nenhuma pediagem de necessidade. Bom, isso aí, uma das materiais, pessoal, é um caso que é uma oportunidade para a gente procurar quem? Os governantes, né? Os governantes. Então, seria interessante chegar na Secretaria da Saúde, levar os materiais usados numa instituição pública, como exemplo, mas só que a gente tem que saber. Eu vou chegar e falar, olha, você, secretário, eu preciso dessas plaques. Então, é assim que funciona. Então, lá para nós, a gente busca inovações. Eu creio que se enxergar, né, Cláudio, é uma tentativa, quem sabe? Chegar para a secretaria e falar, a gente vem fazer uma análise, né, Cláudio? Eu não sei, uma análise, assim, de voz sexual, de pacientes, contadores de vidas crônicas. E eu creio que isso é uma parceria. Pelo menos uma parceria, ou hidropoloide, que é muito claro. Vou começar do... a gente começa do simples, para depois, ó, essa aqui, chamar os fornecedores, para ter uma, né, uma sessão de conversa, uma mesa redonda com os secretários. Então, é muito interessante, porque, pessoal, eu não uso mais. Chegar na lesão, um sorrinho do magazine fechar. Então, é complicado. Eu entendo muito a colocação de vocês. Só que, para isso, eu tenho que ter conhecimento. E técnica. E vamos dar momentos, né, e apresentar, tipo, uma proposta de implementação. Eu não vou solicitar as dúvidas de João Pena, eu não vou solicitar material, sem saber a técnica. É? Então, para você pensar, se precisar de ajuda, a gente pode, pessoalmente, quem sabe, até, assim, a gente coloca em parte disso aí, porque não ajuda, pessoal. A gente verifica aqui em Maracatu mesmo, só que não tinha tempo, agora eu reduzi minha carga horária. Reduzi não, ganhei, graças a Deus. Não, ganhei, graças a Deus. E aí, a gente, eu vinha para o Paracatu, fazia o curativo, fiz uma ciência do Paracatu. E eu trazia as placas. Pô, mas você pega as placas do SUS e vai cobrar para fazer curativo, não pensa assim, não cobrava nada. Nada. Isso aí é uma ajuda que eu fazia. Eu faço, né? Eu tenho três pacientes aqui em Paracatu. Quando eu venho para Paracatu, minha família mora aqui. Eu venho e faço. E quando eu chego de casa, às vezes, eu faço minha chamada. Fazer uma mensagem. Né? E eu acompanho a minha. Porque não ajuda, pessoal. A gente, é verdade, de uma forma ou de outra, né? Acho que isso aí, a gente não pode pensar só em... Tem. Então, é um caso você pensar, claro. A gente verificar, você com todo o conhecimento da rede de Marcos. E falar com os governantes do Pessoal. Paracatu precisa disso, principalmente nas coberturas que... Esses são coisas... Mais uma forma o que foi програмma de Paracatu. Mas... Nós não temos professores aqui. Olha aqui, olha. Eu tenho que saber quais os tipos de cobertura que eu falo, para fazer atenção, para fazer atenção. As coberturas que o rosto vai no corpo, para fazer respiramento. Eu tenho material para fazer respiramento. E as coberturas para medidas respectivas. Quais são os tipos? É? Mais um. Pronto. Então, se a gente conseguir três itens de cada, já está de uma bala ainda. Só para você ver que é interessante. Você sabe o que eu podia ver? Um núcleo, um setor explorativo de medidas fórmicas. Então, eu ia pegar os pacientes com feridas com as UPS, aquelas feridas. Fogar. Né? É aquele núcleo que a gente mexia. Adoro que a gente já está discutindo com isso que eu sou o que todo mundo disse. E é assim que eu tenho. É. 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 E é assim que eu. É. A mente da gente erudia, né? É. A gente se compara nessa situação, porque a gente estava ficando muito raro. Então, o caso não teve acesso. Com certeza, já teve alguns casos que, inclusive, acabou fazendo uma intervenção que não era a melhor intervenção. É. E eu acho que é muito válido. Quando a gente traça uma pessoa de maldade, de conhecimento, e isso eu quero deixar pensado aqui para todos vocês. Quando a gente... É. Eu estou na cola dele, porque a vida dele é uma loucura. É uma comida louca. Ele trabalha em um monte de lugares. E eu fiquei tão sério. Se eu venho, eu vou mandar a gente toda. Eu não posso deixar o cara sério. Eu vou fazer. É. Ele não também se modificou a mim, mas é uma logística que se organiza. Tanto que, hoje, eu falei. Eu tinha perdido. Eu pedi o que vai ser. Ele disse. Eu acho que a gente já fez isso. Eu não sabia de noite. Só descansa um pouco e você terá a conta de estar lá. Porque a gente sabe que, de um contato desse, um momento de diálogo com esse, um baixo pago, onde a gente trouxe a informação, fez todo o contexto com um monte de coisa. É um momento de despertar. É um pouco momento para despertar. A partir daqui, tem que ter trajamento. Você não pode chegar em casa e esperar que alguém vá fazer por você. Vocês receberam a fonte. Receberam de um outro contato. Estavam em caminho. E aí, agora, a fala do Narcos. Eu adoro coisas provocativas. O mercado de trabalho quer dizer que está ali, né? Quer dizer que esse mercado está ali. Porque ele não dá conta de tudo sozinho. Ninguém te nota. Então, precisa de alguém que a graça vai e a volta para a volta. E acaba acontecendo que, lá atrás, eu já ouvi acontecer na vida de outros, e os cérebros também, onde, quando a gente chega com o impenso de chegar e propor o diferente, propor o novo. E que, através dos resultados, a gente tem histórias, assim, que Zarias é uma referência em Leishmaniosas, não só da nossa cidade. Ele é uma referência no país, dentro da parte de Leishmaniosas. Ele é respeitadíssimo dentro dos grupos de discussões, dos congressos de Leishmaniosas. E ele começou com uma curiosidade, com uma indignação, que ele morreu a trazer e a querer procurar o diferencial. Aí, ele trouxe o diferencial. E o diferencial é montado. O diferencial é montado. É um projeto, né, Carlos? É um projeto. É um projeto. É um projeto. É um projeto de gente. É um projeto de assistência. É um projeto de vida. Isso é um projeto de vida. Tá? Você pode se formar referências, né, dentro dos mais best tips. Recentemente, há muito pouco tempo, há alguns meses lá na casa, a gente teve um paciente, oncológico. A vida oncológica é uma outra realidade. Se a gente for entender que a gente não entrou no tempo, mas se a gente for dizer que ah, é o que a gente falou, eu sabia que eu ia ser linda. A gente já passou muitos três minutos no nosso tempo, mas a gente sabe que a vontade de a gente falar muito sobre muitas coisas. Por isso que a gente está fazendo a gente bala da roupa, pra ele estar aqui e a gente fazer mais novamente como ele, né, onde nós vamos poder inquietar ainda mais essa experiência, essa troca de experiência. Eu acho que, desculpa te perguntar uma vez, eu acho que se a gente ficar acertado, a gente não consegue nada. Imagina você terminar a sua graduação, ah, eu vou ficar esperando, não. Então, pessoal, o projeto, tem que ter projeto, procurar as autoridades, é uma coisa assim, vocês estão mexendo com vidas. E, pra isso, né, o tanto recratificante, vou ser realizado um procedimento, todos esses pacientes que eu mostrei pra vocês, todos tiveram a hora, cicatrizados, teve um óbito, né, que não foi por causa de cuidados das vítimas quânicas. Porque, se eu tenho 35 leitos no hospital, 35 leitos, são 29 curativos. Então, a gente não pode ficar parado, querendo, não. A gente tem que, como se diz o primeiro, né, mexer os paulos simples, né, correr atrás. Então, vamos pedir a Ana para a Ana para ter aqui. Nossa, a Ana chega nesse momento, né. E a gente, nesse momento... A gente vai fazer o mesmo. A gente vai fazer o mesmo. A gente vai tirar a foto dela. A gente vai tirar a foto dela. A gente vai tirar o mesmo. A gente vai tirar o mesmo. A gente vai tirar da foto dela. Eu acho que isso é enriquecedor, não é? A gente quer promover mais momentos como esse de troca de cenas. Esse é o terceiro diálogo das áudas que acontece. Pode e será que vem aqui nós ter vários acontecimentos. A gente já está montando aí, sabe, vários e criando muitos momentos. Inclusive, possivelmente um dos primeiros é um amigo do Sérgio, que ele nos indicou e que vai trazer muita informação bacanela para todo mundo dentro da área dermatológica. Então, eu acho que é muito interessante ver que ele seja mais. E você sempre anda em mim, tá? Se tem alguma coisa que a gente tem como premissa, o Sérgio falou o meu nome na verdade, essa é a nossa casa. E quando eu falo nossa, todos os outros que estão incluídos nessa casa, tá? Então, as portas estão abertas, o presente é que vocês têm. Lá na instituição não tem interesse nenhum em ser um muro de arrim, de portas fechadas, onde as pessoas não têm acesso. Pelo contrário, a informação tem que transbordar. E para ela transbordar a gente tem que estar com mais gente, aqui e o que eles estão. Ok? Então, sejam sempre muito felizes. Obrigada por aceitarem o convite. E para todo mundo do canal do Cursos da Saúde, muito obrigada por terem nos acompanhado aí. E se tiverem algum questionamento, alguma coisa, que você vai estar abrindo uma caixa de perguntas lá no canal da faculdade, arrobaofinom.com.br. Quem quiser seguir também o Sérgio, é arroba sério.at. E aí, ele vai estar respondendo a nossa caixinha de perguntas lá, algum desses próximos dias que a gente vai fazer esse interesse aqui com ele, para que ele possa estar no sentido e acessar ainda mais de informação. tão sério. Muito obrigada. Tá? É um vídeo desse meio de coração. Eu fico muito feliz. Chico, você está voltando. Se Deus quiser, eu acho que olhei bem bonitinho agora. para vocês, o meu caso é que a gente está ansioso, né, para ter você aqui compartilhando de mais experiências com os nossos alunos e fazendo com que eles caiam em busca de diferenciar o evento na época. A gente sabe que a equipe que está aqui e você é parte dela, né, eles só estão apartados, tá gente? Nós não estamos mexendo esse país só para. A gente tem uma cordinha, sabe que eu vou fazer só a cordinha aqui um pouquinho? Nós vamos ver que nós vamos chegar na cordinha para puxar de volta assim que ele está organizado com o curso, com o doutorado, com tudo que estava, com o doutorado que ia acontecer. Eu acho que esse é o momento, né? Obrigada. Obrigado. Obrigado. E você, como sempre, né? Se está aí fazendo o diferencial e trazendo inovações para os nossos alunos. Tá bom? Muitíssimo obrigado. A gente está aqui falando, pode nos cerrar com o trabalho de informar, hein? E nós estamos conseguindo lá, né? Então, se tiver interesse.